Música Quando falamos da implementação do Sistema Único de Saúde em nosso país, é impossível negar o papel fundamental que teve e que tem os agentes comunitários de saúde. Este grupo de pessoas, ela vem desenvolvendo um trabalho do mais alto significado e já com resultados extremamente positivos, como a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da cobertura vacinal. De casa em casa, conversando com as pessoas, entendendo a realidade e com uma linguagem de fácil assimilação, vão passando informações e coletando dados que levam para os restantes dos membros das equipes, outros profissionais, buscando fazer o planejamento e uma atuação direta em termos da busca da saúde e do combate às diferentes enfermidades. Soma-se este grupo nos últimos tempos, inclusive em função do início ou da chegada de algumas arborviroses, como a dengue, a chikungunya e a zika, os agentes de combate às endemias, que também é um grupo com essas características e que atuam no mesmo território. Ambos atuando conjuntamente, certamente nos darão resultados ainda mais positivos e teremos um combate mais efetivo frente a essas epidemias. Diante disso, é importante destacar que tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de combate às endemias têm um papel fundamental e não podem ser colocados em outras funções, mesmo que dentro das unidades ou dentro dos órgãos administrativos, pois o papel deles é justamente estar junto às famílias, exercendo e executando aquela atividade fim, que é atuar diretamente nos domicílios. Os órgãos de controle social e os órgãos de controle externo devem estar atentos, porque geralmente alguns gestores colocam essa situação como pela falta de pessoal. E isso não se justifica, porque a população, ao final, é a grande prejudicada deste comportamento que altera o papel fim dos agentes comunitários de saúde.